meu Deus do céu, tamanho de pedra Senhor da glória tamanho de pedra, olha meu Deus, ali ó, parece que foi tirado da geladeira olha, aqui é feio olha, quer que ele te veja ali ó, parece que ele te veja olha, olha que tamanho olha, parece que tirou da geladeira meu Deus você já viu esse tamanho, já viu? ah, eu já vi uma redonda assim, não olha, o santo, pedra quase que a chuva está indo no caminho a chuva está indo no caminho a chuva está indo no caminho a chuva está indo no caminho